Música Minna-san, konnichiwa! Da Silva Erika Tomoshimasu Yoroshiku onega shimasu Oi gente do Brasil Meu nome é Erika E eu Pra quem não sabe, se não ficou óbvio Sua filha do Elísio E eu queria dizer oi pra vocês Da igreja de Pontal Linhares, que saudade Hoje eu vim ensinar Nihungo pra vocês, tô brincando Hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre música E vocês estão fazendo um Jota hoje Sobre esse tema E eu gostaria de contar um pouquinho Pra vocês da minha história Da minha experiência com a música Desde quando eu era pequenininha Eu sempre gostei muito de cantar Eu não sou essas profissionais Mas A música sempre fez Parte da minha vida Desde quando eu era pequenininha Eu aprendia Curinhos na escola sabatina E eu me lembro que eu cantava em um grupinho De crianças E a gente ia de igreja em igreja Cantando E isso sempre esteve comigo Sempre comprava CDs Meu pai sempre me dava CDs Eu ensaiava as músicas E cantava na igreja E tudo mais Então Eu cresci nesse meio E Eu tive uma experiência Mais forte com a música Quando eu estava na faculdade Isso foi em 2008 Se eu não me engano E eu estava já No meu primeiro No meu primeiro ano da faculdade E eu estava nas Filipinas E A minha irmã Tinha acabado de chegar Eu já estava morando lá há algum tempo Um ano e meio E a minha irmã veio Para ficar comigo Para estudar lá também E Quando Logo que eu entrei na faculdade Eu me envolvi com Com vários Departamentos Inclusive Na música também E eu entrei num coral Não era qualquer coral Era um coral africano Era um coral bem animado E eu me lembro que Nós estávamos ensaiando Muito Para cantar Em um concerto Que nós estávamos programando E isso ia acontecer Em alguns dias Então A minha irmã Logo que ela chegou também Eu senti ver ela Entrar no coral Ela entrou E a gente ensaiava Todo fim de semana Sexta, sábado e domingo E chegou numa sexta-feira Que Era a véspera do concerto Então Nessa sexta-feira Geralmente nós temos culto Na sexta No sábado E nas quartas-feiras No domingo A gente não Não costumava se reunir À noite Então na sexta-feira O culto se chamava Vésperas Culto de vésperas do sábado Então depois Logo que terminou o culto Nós fomos ensaiar mais uma vez Então já estava Um pouquinho tarde Quando nós terminamos O ensaio do coral E naquela época Eu não estava mais morando Dentro do campus Eu saí de dentro do campus E fui morar fora E não era muito longe A minha casa Era Mais ou menos Uns cinco minutos De carro Subindo Morra acima E Porque a hora já estava Avançada Não tinha mais transporte público E O pessoal do coral Os nossos amigos Que estavam com a gente Não queriam que Minha irmã e eu Caminhássemos até em casa Porque estava muito escuro E era perigoso E tudo mais Então E aí Ficamos pensando O que fazer E no portão ali Da escola Tinha Algumas pessoas Sentadas Com Chama triciclo É um Um automóvel Bem Meio de transporte Bem comum Ali nas Filipinas Depois se meu pai tiver a foto Ele manda aí Para vocês verem Como é que é Então Uns amigos Nossos Do coral Foram lá perguntar Para eles Se eles podiam levar A gente em casa Isso é bem comum Acontecer Nas Filipinas É transporte informal E tem um certo valor Você paga E eles levam você Direto dentro Na porta da sua casa É como se fosse um táxi Daí Eu não cheguei A conversar com a pessoa Foi um dos nossos amigos Que conversou Com os filipinos lá E Eles Concordaram em levar a gente Então eu só Entrei dentro do triciclo Minha irmã entrou logo Em seguida E aí Vieram dois homens E um sentou Na frente Para pilotar a moto E o outro sentou atrás O que eu achei estranho Porque Geralmente é só O piloto Não é só o motorista Que no caso Iria Mas eu achei que fosse Outro passageiro Então não Não dei muita Atenção a isso Só que Só que um pouco antes Faltando alguns Dois quilômetros Para chegar na minha casa Eles saíram da Rota Eles desviaram no caminho Entraram numa Estrada Que tinha paralelo Ali Eu achei Que A pessoa que estava Sentada atrás Do piloto Ia descer Alguma coisa assim Mas Não deu tempo De pensar em nada Ele parou Assim que Ele parou O veículo O rapaz Que estava sentado Atrás Ele desceu E ele entrou Dentro do Do tricicão O dia Minhas estavam sentadas E ele tinha Uma faca E Ele ameaçou A Minha irmã e eu E Eu não estava entendendo Bem o que ele estava falando Porque ele estava falando Em Tagalog Na língua Filipina Naquela época Ainda não Conseguia me comunicar Bem nessa Nessa língua Mas Ele não Tomou minha bolsa Nem pediu dinheiro Nem nada E ele começou a discutir Com um amigo dele E aí eles viraram Deram meia volta E Voltaram para o estado E ele estava segurando A minha mão E apontando a faca Para a minha irmã Então eu fiquei muito É Em choque Eu questionava Deus Perguntava Perguntava para Deus Por que aquilo estava Acontecendo E era muita coisa Para processar Eu nunca tive Nunca passei por Nenhuma experiência De assalto Nem nada Sempre vivi No interior do Brasil Era muito tranquilo Depois eu vim para cá Que é muito mais tranquilo ainda Então quando eu fui Para as Filipinas Eu tinha a mente Muito inocente Vamos dizer assim Então eu estava Em choque Na verdade E eu estava perguntando Para Deus Por que isso está acontecendo Hoje é Sábado Eu estava Acabado Tinha acabado De sair da igreja Acabado de Prestar culto a Deus E Eu estava Ensaiando Para cantar E essas coisas Começaram a acontecer E isso mostra Que mesmo quando a gente Está com Deus É Isso não Nos Como Como diz Não Nos livra É Das dificuldades Que a vida traz Então Voltando Voltando A história Eles Eles Levaram a gente Para um Local bem distante Durante esse Trajeto Eu fiquei Pensando em Todas as coisas ruins Que poderiam acontecer E Questionando E questionando a Deus Por que Por que isso está acontecendo Depois de Alguns minutos Foi Uma viagem Que parecia Uma eternidade Então E eu pensava No que Eu poderia fazer Eu estava Com o meu celular Dentro da bolsa E tinha o meu passaporte Documentos importantes Tinha dinheiro Dentro da minha carteira E A minha bolsa Estava embaixo Do É Da pasta de música Então A pasta de música Estava em cima E a bolsa Estava embaixo Então A minha irmã Passou a mão Assim É como ele estava Segurando a minha mão A minha irmã Colocou a mão Por baixo da bolsa E pegou os documentos E escondeu No bolso de trás Da Da minha Da minha Da minha saia Eu estava usando uma saia jeans Que tinha um bolso atrás Aí Quando Mas só deu para salvar O passaporte Aí quando Nós Saímos da estrada de novo Ele entrou Num No local É Bem afastado Deserto Longe da estrada E tinha uma plantação De Eu acho que era cana Uma situação de cana Então Era um local Assim Muito assustador Porque Primeiro Não morava ninguém Ali por perto Não dava para Mesmo se eu gritasse Pedisse ajuda Eu não tinha esperança Nenhuma de que Alguém Iria ouvir Então Eu comecei a entrar em pânico Foi uma situação Desesperadora para mim Para minha irmã também E aí Quando Ele Quando ele Parou O veículo Geralmente O primeiro instinto Que a gente tem É Sair Correndo Né Só que Eu ouvi Uma Uma voz Bem explícita Falando assim Para mim Não Sai Não saia E aí Ouvindo Na minha mente E minha irmã já estava Me empurrando Para Para poder sair Porque ela Ela queria sair correndo Eu falei assim Não vamos A gente tem que ficar aqui dentro E Não tem muito espaço ali Né Ali dentro do Do triciclo Mas eu falei para ela Que A gente não podia sair Que tínhamos que ficar ali dentro E aí Ela agarrou Numa barra de ferro E eu agarrei na outra E a gente Tentou se segurar Ali dentro E eles começaram A mandar a gente sair E como a gente não saia Eles começaram a usar De Violência É De De socos E pontapés E De violência De violência mesmo Eles até Pegaram uma Uma chave de fenda De ferro E eles começaram A bater na minha irmã Porque ela estava Me segurando Eles estavam tentando Me puxar para fora E a minha irmã Estava me segurando Pela cintura Né Então eles começaram A bater nela Para ela poder me soltar Para eu poder Para eles conseguirem Me arrancar para fora E eles Isso Decorreu Por um Um bom Tempo Porque eu olhei No relógio É Depois Nós saímos Do colégio Às mais ou menos Umas dez horas Da noite E Até mais ou menos Meia noite Por aí Nós ficamos nessa De Deles tentando Me puxar para fora Batendo em mim Batendo na minha irmã A maioria dos golpes Foram na cabeça No rosto Na cabeça E nessa região Do Do peito Então Teve um momento Que Esse Tempo todo A gente estava Sofrendo essas pancadas E a minha irmã Já estava ficando Inconsciente Eu também já estava Ficando Muito zonza E Foi nesse momento Que Eu senti Que ela já estava Me Me soltando Ela estava Me soltando E Os homens estavam A ponto de me puxar Para fora E Mesmo nesse momento Eu sabia que Deus Ele Estava Conosco Independente Da situação Porque Logicamente Se a gente Eu pensei muito Sobre esse assunto Depois de muito Tempo Se nós fomos Vamos ver pela lógica Dois homens Contra Uma mulher e meia Que eu era Eu era mais magra Do que Eu já sou hoje E eu era bem mirradinha Então como é que pode Dois homens Contra duas mulheres E eles não conseguiram Em duas horas e meia Pelo menos Nos tirar dali Então eu sabia Que De alguma forma Deus Estava com a gente Ali naquele momento Então Quando a gente Chegou nesse limite Que a minha irmã E eu Já estávamos Ficando inconscientes Foi aí que Eu comecei a A cantar E a música Que eu comecei a cantar Foi Deus é tão bom E eu comecei a cantar Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom Pra mim Chega num momento Em que Sabe quando Você já não tem Esperança nenhuma 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 E a única saída Que você vê Pra Pra sua vida Era Jesus A única coisa Que eu conseguia ver A única resposta A única saída Que eu conseguia ver Ali naquele momento Era Jesus Era a minha única esperança Foi por isso que Eu comecei a cantar Essa música E assim que Logo depois que A gente cantou Só essa estrofe Eu fiz uma oração E eu falei assim Pra Deus Se for da sua vontade Que O Senhor nos salve Mas se não for Nós entregamos A nossa vida Nas suas mãos E eu me lembro Como se fosse ontem Muito claro Que logo que Eu abri os olhos Nós abrimos os olhos E terminamos a oração Eu olhei pros lados E não vi ninguém E aí Eu olhei assim Ao redor De um lado E do outro E não tinha ninguém E aí Eu olhei pra trás E eu vi a silhueta Deles Caminhando em direção A estrada E aí Logo que eu Voltei meu olhar De De trás pra frente Eu ouvi Uma voz gritante Assim Dizendo Corre Então eu peguei Na mão da minha irmã E eu corri na Direção oposta Em direção a A plantação de cana E Nós corremos O mais rápido Que conseguimos E Corremos sem olhar Pra trás E eu perdi O meu Perdi até o meu sapato Nessa Nessa hora A gente correu E Nós encontramos Bem lá No fundo Assim Um barranco E a gente pulou Aquele barranco E tinha um riacho Né E ali perto do riacho Tinha uma pedra Bem grande E atrás da pedra Tinha um buraco E Nós Nos escondemos Dentro daquele buraco E aí Eu Foi o momento Que eu consegui Olhar Pra ela A gente conseguiu Se ver E eu vi Que o rosto dela Tava Tava Inchado Tava sangrando Eu também Tava sangrando Mas a gente Tava feliz Porque estávamos Vivas E Nós Ficamos ali Ponderando A gente se abraçou Agradeceu A Deus Por ter Provido essa oportunidade De a gente Escapar Dessa situação E Depois de um tempo Uma hora Mais ou menos Nós Ficamos Ponderando A possibilidade De Ficar ali Até De manhã Até amanhecer Até a gente Se sentir segura Pra poder sair Mas Depois que passou Mais outra hora A gente ouviu Um barulho De um veículo Se afastando E eu Pensei Talvez eles Talvez eles Foram embora Vamos esperar Mais um pouco E depois Vamos tentar Voltar E eu lembro Que quando nós Chegamos no local Tava um breu Tava muito Muito escuro E Nesse momento Em que a gente Chegou no riacho Começou a ficar Claro E aí Quando nós Decidimos voltar Pra Procurar A estrada Eu consegui ver Claramente Onde a gente Tava Onde a gente Tava andando Então Ficou Claro Como se tivesse Uma luz De A luz Da meia noite Mas só que Não tinha lua Nesse dia E a gente Caminhou Caminhou E Ficamos escondidos Ali no meio Do mato Pra ver Se Eles tinham ido Embora mesmo E aí Realmente Eles já tinham Ido Então nós Pegamos e De alguma forma A gente conseguiu Achar o caminho De volta Pra estrada Assim que A gente Colocou o pé Na estrada Vieram dois Homens De moto Um em cada moto E aí Eles vieram Na nossa direção Assim que eles Viram a gente Eles pararam E perguntaram Assim Nossa O que aconteceu Com vocês Porque Meu rosto Tava Sangrando E Eu tinha Muitos Tava roxo E inchado E Eles Imediatamente Falaram assim Não Espera aqui Nós Vamos procurar A ajuda Pra vocês Eles foram Chamar A autoridade Ali do bairro Eles Chamavam ele De Barangai Capitain Então Eles chamaram Essa pessoa Chamaram a polícia Eles vieram Com Um carro Foi bem rápido Eles trouxeram Um carro Pegaram a gente E levaram a gente Direto pro hospital E o carro Da polícia Veio atrás Depois disso Eu Entendi Que Essas pessoas Que Sequestraram A gente Elas Não queriam Dinheiro Porque Depois A polícia Foi Até o local E eles Encontraram A minha bolsa Encontraram A minha carteira Todos os meus documentos Tavam lá O dinheiro Tava lá dentro Tudo Tava dentro Da Da minha bolsa E a polícia Falou Que eles Estavam Sendo Procurados Por estupro Então Se não fosse Se não fosse Por Deus Eu não estaria Aqui hoje Nem eu Nem minha irmã E é um milagre Eu estar Acho que foi A única vez Que eu consegui Contar esse Testemunho Sem Sem Me emocionar Muito Já passou Muitos anos Após esse Incidente E Essa música Que eu aprendi Quando eu era Pequenininha Deus é tão bom Ela tem um Significado muito Especial pra mim Na minha vida E Eu me lembro De Paulo e Silas Quando eles Estavam na prisão Eles foram Açoitados Apanharam Em nome De Jesus Mas a meia noite Eles Entoavam Hinos E cantavam A Deus E eu me lembro Que Essa Essa experiência Essa música Marcou a minha vida Porque Deus Ele realmente É muito bom Independente Da situação Que nós Estamos passando No meu caso De vida ou morte Ele estava ali Independente Do meu sofrimento Ele sabia Que se eu somente Confiasse nele Ele ia prover pra mim E se não Provesse também Se Não Se ele não Livrasse a gente Eu tinha certeza Absoluta Que Se nós morressemos A nossa vida Estaria entregue Nas mãos dele Então A música Ela tem Um poder Muito grande Na 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 nossa vida Como Cristãos Como Pessoas Ela tem Poder de trazer Alegria De trazer paz E conforto Pode ser até Um corinho Tão simples Como esse Que eu aprendi Quando era Bem pequenininha Mas Pra mim Essa música Desenvolveu Um papel Muito importante Na minha vida E é isso Que a música É E deve ser Na igreja Ela Tem Uma função Especial De adoração A Deus E é E é É nisso Que nós Devemos Pensar Quando nós Levamos A Deus O louvor Então Desde Essa experiência Eu dou Muito mais Valor Pra Pro poder Pro poder Que a música Tem De alcançar As pessoas De trazer paz De Levar Nossa alma Pra Deus Em oração Bem-Vendo meu pai Eよろしく Agradeço Agradeço Obrigado.